Salvador não para de avançar e vai de metrô! É! O governo do estado prometeu e cumpriu. O metrô chegou até o aeroporto e entrou em Lauro de Freitas. A estação do aeroporto é a última do projeto da linha 2. Se ligue como ficou. É orgulho demais, pai! Em apenas 4 anos, desde o início das obras, o governo do estado entregou um dos maiores metrôs do Brasil. Com 31 quilômetros de extensão, 20 estações, 8 terminais de ônibus e diversas melhorias complementares no sistema viário da cidade. E quem mais ganhou com tudo isso? É nós, o povo! Mais conforto, mais segurança, mais rapidez, menos engarrafamento, é só alegria! E vem muito mais por aí porque nosso metrô é obra tamanho G, de governo do estado. É o governo do estado, o trabalho não para!